Eu posso te ter na casa mais uma vez, tudo bem? Dandara, me dá um teco. A Dandara não tá aí hoje. Bruna, me dá um teco. Tudo bem? Ai, por quê? Vai que tu não faz. Tudo bem? Mais ou menos. Quer um pouquinho mais pro vento? Isso, vamos ver se ele não te levar. Queria dizer pra você... A M não morreu, querida. Tu não tá bêbada, é a M mesmo. Não, Pedro Bó. Ah, ela não bebeu. Pedro Bó, morri aqui. Ela tá te oferecendo uma cerveja, tu quer tomar um gole? Não, eu só tomo tequila. Pura. Uma tequila não. A gente só toma coquetel de fruta, tu quer pagar um pra nós? Olha, garçom, vem nessa mesa que ela tá fazendo a fina. Essa mulher de branco, tá... Ah, é? Traz o mais caro, traz uma Glicô, que é 800. Ah, é. A mim sim, Antô, me dá um bimbo no gocho, Mitro. Diz uma coisa, eu fiquei sabendo que tu ficou... Ela tá sempre em retiros, né? Agora colocou o peito, você pode ver que tá um pouquinho mais recalchutada, né? Fez o nariz, tá um pouquinho diferente. Ela disse que não ia deitar pra Brooke. Não, meu bem. Fica de perfil pras pessoas verem. Diz uma coisa. Qual foi quando tu recebeu esse convite pra sair na escola de samba? Esqueci o nome da escola de samba. Porto da Pedra. Porto da Pedra. Como é que foi? Na verdade, não sei por que eles me convidaram, que tem a ver com pedra. Na verdade, eu vim para o Brasil, pra Porto Alegre, pra me tratar. Porque me disseram que a melhor maneira de se tratar é vindo na procissão da Imanjá, que acontece no Rio Grande do Sul, no litoral chiquésimo que vocês têm aqui, esse treino e tramadaí, de águas verdejantes. E daí eu fiquei impressionado quando cheguei no camarim e vi a Imanjá de vocês. E fiquei pensando, como é que as pessoas marinheiras vão carregar aquela Imanjá? Mas tem que sentar sim pra cheio de soluções de peso pra carregar aquilo. Nem por 50 marinheiros carregam aquilo. Diz uma coisa, nós conversamos lá atrás, tu disse que quando tu foi convidada, tu foi convidada pra procissão também, a gente sair nessa escola de samba. Sim, pra me tratar. Tu foi lá na Tala, que tu sabe que sempre a Tala sai lá do Lamy e vai até tramadaí. Tu foi convidada aí, tu vai sair num carro daqueles que vai em procissão, não é verdade? Qual carro que vai sair? O carro da polícia, eu vou sair no carro da polícia. Se é blindado, porque eles têm medo que eu desça na Vila Caicai, que fica no caminho. E depois na Vila Chocolatão, na Vila dos Papeleiros, que são os pontos turísticos de Porto Alegre. E na Vila Dick. Já visitou todos. Na Vila Dick também. Eu tenho uma amiga que mora na Vila Dick. Fina, tua amiga. Ah, finérrima. Ela tá aí dentro? Ela disse que vinha, não sei se tá. Cuidado as carteiras, gente. Cuidado as carteiras, esse tipo de gente não vale nada. Diz uma coisa. E daí eu fiquei sabendo que antes de tu... Tu fez todo esse trajeto durante essa semana, lá da Tala, até Imanjá em Tramandaí. De costa. Quando tu te deparou com Imanjá, o que tu sentiu na hora que tu viu a imagem do Imanjá em Tramandaí? Eu pensei que fosse Cristina e Bastos. Maquiaram parecendo um travesti. Coitado, gente. O que fizeram com a Imanjá, assim, ó. O pai de santo que vestiu aquela Imanjá, coitada, é muito pobre. Botou uma capa de TNT na coitada. Ela espera o ano inteiro pela festa. E veste ela naquele estado. Botaram os cílios na travesti. Coitada. E vocês já viram alguém incorporado de Imanjá? Não. Como seria? Conta pra nós. Em Londres. Em Londres. Em Londres eu conheci uma pessoa que foi lá fazer uma limpeza em mim. Inclusive, ele limpou tudo até a minha casa. Roubou tudo no que tinha. Era brasileiro ou não? Pai de santo selenatário aqui de Porto Alegre. Ai, daqui ainda. E vocês sabem que elas fazem, não sei porquê, que tem a ver que é um peixe. Faz barulho de pomba. Parece que as pombas da prefeitura, elas ficam assim, ó. O pai da Fabiola deve dizer porquê que elas fazem barulho de pomba. Inclusive, eu chutei uma Imanjá, mas tem que fazer uma bomba da prefeitura, que elas ficam no japonês. Desde aquilo eu vivo drogada. Foi castigo da Imanjá. Ela te castigou. Me castigou. Diz uma coisa, tu que é uma pessoa, assim, um artista viajadíssimo, como seria, de repente, a Imanjá no Japão? Uma pessoa que fosse receber Imanjá no Japão, como seria? Na Europa. Na Alemanha. E como seria a Imanjá de Alvorada? Eu adorei tua roupa. Hoje ela tá bem ecológica. Tava com uma raposa, gente. Pra raposa é carésima. Se juntar a roupa de todo mundo, não dá o preço da raposa. Olha, casou. Diz uma coisa, então. Comprou no Spinter? Foi. Diz uma coisa. Tem um pouquinho mais pra cá? Eu tô gorda. Obrigada. Depois eu vou botar a barriga de fora pra dar coisa pra vocês. Só de gordura. Diz uma coisa. Ah, perdi. Filho da minha rada. Então, vamos falar um pouquinho do carnaval. O que que tu acha do carnaval de Porto Alegre? Eu vim pra cá, porque vocês sabem que eu sou viciado, e eu sei que carnaval de Porto Alegre é uma droga. Então, esse é o principal motivo que eu vim pra cá, porque eu adoro drogas diferentes. E disseram que tu foi até no bairro da Saldanha, é verdade? Foi uma loucura, gente. Uma loucura, uma loucura, uma loucura. A música, tema da escola de samba é aquela da Gal Costa. Teco, 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 teco. É só teco, teco, teco que eles ficam tendo. E cheiração, uma cheiração, uma cheiração. Por isso que elas não sambam. Ficam tudo... Tudo dura, travada. Só que não aparece a câmera do velho domingo que elas... Coitado. Parece parada livre, né? Elas adoram a câmera. Coisa triste. E esse carro de meio metro de altura, todos tem MT com estúlio amarrado. Bagaceríssimo. Me disseram que amanhã tu vai estar dando duas entrevistas. Uma hora da tarde, no Balanço Geral. Sim. E à noite, nas Pampaquetes. Pampaquetes, eu vou pro Bibo Nunes. Sucesso! Realmente, amanhã vai estar minha agenda completa. Aquelas Pampaquetes me convidaram pra mim fazer programa no Gruta. Porque elas não estão dando conta. Realmente, elas não estão dando conta. E tem gente que paga pra ti? Hã? Dá uma voltinha, mostra o teu corpo pras pessoas. Gostar! Eu pergunto, vocês respondem. Por favor. Alguém comia? Não! Comia não é o problema. Pior é cagar isso tudo depois. Maria Helena Castanha! E este é o nosso...